Ajudador de teto Lourencid Vamos montar um agora Pra vocês verem como é que faz Esse é o motor Pegando o motor você coloca isso aqui Vamos segurar aqui pra ter mais apoio Esse aqui é o cubo da loja Aí depois disso aí nós vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse fiozinho aqui Vamos pegar esse fiozinho aqui Que é o fio da loja Se eu não to tocando Olha aqui Tá não Tá tocando aqui Você vai pegar um aramezinho como esse aqui Vai enfiar por aqui De repente ele pode dar uma resistência Pra passar Mas a gente tenta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu tirar esse aqui Que eu tô na prova Pra ver se ele passa melhor Ele vai passar melhor Passamos esse arame aqui Voltamos a nossa peça aqui pro local Aparafusamos ela aqui de novo Pronto Aí com esse fiozinho aqui Aí com esse fiozinho aqui Aí com esse fiozinho aqui nós vamos fazer o que Nós vamos pegar Esse bocalzinho aqui Esse bocalzinho aqui Bocalzinho da lópada Solta Solta Aparafusamos ela aqui Bota ele aqui O outro nós colocamos aqui do outro lado Puxar um pouquinho Puxar um pouquinho pra não ficar muito Muita coisa sobrando Pegar essa pontazinha aqui Tirar um pouco desse Encapamento aqui Tirar um pouco do encapamento E aí nós vamos amarrá-lo aqui E aqui nós vamos puxar Ó Nós chegamos aqui em cima Ó Continuamos puxando Puxamos aqui O encapamento Chegou aqui Então Se der pra desencapar Até Se der pra desencapar Até De chegar aqui em cima Melhor Porque esse fio geralmente Dá trabalho Nesse Aí tem um Vocês vão olhar Quando vocês for Ajustar o bocal no local Que ele tem um Tem um ajustezinho aqui Onde o bocal entra certinho Aqui no Ele tem um Deixa eu procurar ele aqui O bocal só entra numa posição só É um lugar que tem um parafusinho Pra parafusar Vou chamar de um pouco Pronto agora é só parafusar Esse parafusinho que tem lá dentro do bocal Não tem um muro a ser Um pouco dos outros Amém. Amém. Ai deus. Pronto a ligação aqui. Pode separar o. Aterramento. Se vai que é aterramento. Pronto. Primeiro aterramento para um lado aqui. Essa parte aqui. Aterramento. Ter Crisis. Acesse o nosso site. 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 Aces o nosso site. Acesse 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 o nosso site.